A gente vai dar uma voltinha hoje, o Luís já tá com o carrinho dele ali, eu trouxe um pra mim também. Né, filho? A gente tá pensando ir lá alugar aquelas bikes, tem um sistemazinho de aluguel de bike lá em Floripa, pra gente entrar na beira-mar. Eu não sei se tem muita fila na BR, agora a gente vai dar uma olhadinha, vamos decidir tudo aqui. Olha só como a gente tá movimentado hoje, na beira-mar. A gente vai dar uma olhadinha. Só fica encostado e... A gente vai dar uma olhadinha. Acho que o teu carro tá muito baixo. A gente vai dar uma olhadinha. 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 Uma olhadinha. A gente pode dar uma olhadinha. A gente vai dar uma olhadinha. Sepira É uma sanducheria de São Paulo. Olha o Luiz aí, ó!